Enteado chegou em casa embriagado, acusando o padrasto de traição. Partiu pra cima da vítima com uma faca. É o que você vai ver, a primeira informação, vamos lá. Uma discussão entre padrasto e enteado terminou em ameaça de morte e perturbação. Na noite desta terça-feira, na rua José Amin, aqui em Zona Norte de Terras Lagoas, no bairro Jardim Cangalha. Popularmente conhecido como Vila Nova. Por volta das 21 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer no endereço citado, aonde uma discussão entre padrasto e enteado teria terminado em ameaça de morte e tentativa de esfaqueamento. No local, os militares encontraram um homem de 31 anos dentro da casa de uma das vizinhas armado, ameaçando o padrasto de morte. O padrasto, um homem de 52 anos, estava trancado dentro do banheiro da casa vizinha, aonde se refugiou para tentar pedir socorro e evitar de ser esfaqueado pelo enteado. O enteado estava embriagado, bastante alterado, e a polícia militar precisou usar do trabalho de psicologia para tentar fazer o homem soltar a faca e não terminar de uma forma pior o desfecho dessa ocorrência. Após uma conversa com o homem, ele largou a faca e ele foi algemado. Na delegacia, o homem continuou ameaçando o padrasto, dizendo que fazia parte de uma facção criminosa e queria matar o padrasto assim que saísse da cadeia e o corpo dele seria achado jogado em uma vala rasa, com a boca cheia de formiga. O padrasto relatou que, depois de ingerir bebidas alcoólicas e ficar alterado, o homem começou a fazer ameaças e acusá-lo de ter traído a mãe dele. Fato esse que ele negou ser verídio. Após ser autuado em flagrante por ameaça e também por perturbação, por ter invadido a casa de uma mulher para poder ameaçar com uma faca o padrasto, o homem foi preso em flagrante e aguardará na carceragem da primeira delegacia de polícia civil pela audiência de custódia.